Mulheres, prestem bastante atenção que essa loja vocês vão amar. Primeiro que é Empório da Bolsa, você vai encontrar bolsas lindíssimas a preço de fábrica. Por quê? Porque aqui é uma loja de fábrica, então você compra direitinho de quem fabrica com um preço muito legal, inclusive com produtos importados que eles utilizam para fazer uma bolsa mais chique que a outra. Sabe aquela bolsa que você coloca assim a tiracola, todo mundo repara e quer saber onde você comprou? Aqui no Empório da Bolsa tem, inclusive o fabricante da bolsa se reuniu com o fabricante de malha e tem aqui malha também para você. Então, por exemplo, por R$ 20, você compra uma peça de verão como esta aqui ou como qualquer uma dessas peças de verão que você está vendo. Olha, uma mais linda que a outra, que só de você olhar, você sabe que tem qualidade, custa R$ 20. Você vai dizer, Jane, e a bolsa? A bolsa está aqui, pelo mesmo preço, R$ 20. Você leva uma senhora bolsa como esta, tem nesses tons que você está podendo conferir. Agora, se você quiser bolsa por R$ 35, dá só uma olhadinha. R$ 35, vou até pegar para você ver de pertinho uma senhora bolsa como esta aqui, muito bem trabalhada, com detalhe em couro também, por R$ 35. Agora, lançamento de malha, agora para o outono e inverno, por R$ 40, você está levando. Queria, vou tirar da frente aqui para você poder observar. Tem cardigan, só de olhar, você vê que é coisa boa de pegar, então você vai levar com certeza voando. R$ 40, esse aqui também está muito bonito, de muita qualidade, por R$ 40. E por R$ 40, você leva também uma bolsa de couro, como esta aqui, olha, inclusive com a ossa de acrílico, é importado acrílico, uma senhora bolsa, essas brancas também. O mesmo preço, R$ 40. Eles têm também as bolsas agora de lançamento, outono e inverno, essas aqui. A partir de R$ 45, você está levando qualquer uma destas bolsas. Então, venham para cá e realmente, literalmente, façam a festa. De segunda a sexta, das 9h às 6h, sábado e domingo, das 9h até às 5h, na Rua Purpurina, 38, na Vila Madalena. O telefone, 212-1057. Eu amei isso aqui, com certeza que você não vai ter.